Oi galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantão da Oficina e eu vim fazer aquele vídeo respondendo aos inscritos que é aguardado por muitas pessoas. Se você é inscrito no nosso canal, deixe sua pergunta que eu venho responder. E se você não é inscrito, se inscreva nesse exato momento, clica aí no inscreva-se que eu vou e deixe sua pergunta, que eu vou vir aqui responder para você. Fiz um vídeo um tempo atrás que é Voyage com luz de óleo aceso piscando. Veja como testar e qual pode ser o defeito. É... 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 Keilin... 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 Falou o seguinte... Cara, o meu é o mesmo Voyage, 2009. Apareceu essa pressão de óleo, fiz todo o motor, tudo o que podia fazer e mesmo assim apareceu de novo. Mesmo com o motor feito, a pressão não sobe em marcha lenta. É, meu amigo, aí complica, hein? Em marcha lenta dá uma barra, mas quando esquenta a pressão baixa para zero. Não, quando em marcha lenta dá um barra, é porque o corretor escreve errado aqui. Em marcha lenta dá um barra, mas quando esquenta a pressão baixa para zero. E não sai... E não sai mais nada. A bomba de óleo foi trocada, é nova também. É, meu amigo, é... Keilin... Sabe como que funciona, meu amigo? Quando fizer o motor do carro, tem que olhar todas as folgas do motor. Esse carro, o motor EA111, ele costuma dar muita falha por conta justamente de folga no motor. Com o manômetro de pressão, a Raven tem um aí que é muito bom, você vai testar lá na saída do filtro de óleo, você vai colocar o manômetro no filtro de óleo e outro manômetro lá na parte do cabeçote, perto da bobina ali, debaixo da bobina. Colocou o manômetro aqui, colocou outro manômetro ali, você vai testar onde que está com baixa pressão. Se o carro estiver frio e você deu partida no carro, ele vai ficar com quase três barras de pressão lá no filtro de óleo. E essa pressão também tem que aparecer lá no cabeçote. Se essa pressão apareceu baixa no filtro de óleo, vai na bomba de óleo primeiro, ou vira brequim. Entendeu? Seu carro pode estar com vários problemas ali, pode ser que está com problema até no vira brequim, mas de cara eu iria na bomba de óleo primeiro. O motor EA111, ele dá muito problema no cabeçote por conta de baixa pressão de óleo. E quando ele dá problema no cabeçote, eu já tentei, uma vez, um cliente tentou restaurar, já tentei colocar um cabeçote usado, não funcionou. Já tentei colocar o mesmo cabeçote depois de uma retífica, retifiquei o bloco do motor, mexine e tudo, troquei bomba, coloquei o mesmo cabeçote, também não funcionou. Então, esse tipo de carro tem que trocar o cabeçote, tem que trocar o comando de válvulas e tem que trocar o mancal que é ali, que é a tampa do comando de válvulas. Tem que fazer essa troca toda. Talvez se você trocar só o cabeçote e a tampa de válvulas, dê para aproveitar o comando. Porém, se não funcionar, o serviço vai ser pedido, vai ter que começar, vai ter que tirar essa parte toda ali de novo. Então, eu aconselho a fazer a troca de tudo. Fica caro pra caramba, não é um dinheiro que todo mundo está esperando gastar, mas é, infelizmente, é uma característica desse carro. Ele dá problema. Não são todos, mas ele dá problema. E esse tipo de problema, eu, pelo menos, não consegui solucionar ainda de uma forma simples e barata. Sempre fica caro para poder resolver. Me desculpe te dar essa notícia ruim. Bacana? E esse carro, galera, quando ele dá defeito dessa forma, quase sempre, quase sempre, tá? É por conta de uma má lubrificação. Ou passou muito da troca de óleo, ou... Se bem que o carro 93, eu não lembro qual que é o ano do seu carro que você falou aqui. Não, 2009. Já não é um carro tão velho assim, né? Mas o que costuma acontecer é isso. Óleo de carro. Vou explicar pra vocês aqui, galera. Não se enganem, tá? Ainda mais pra quem já teve um motor com esse tipo de problema. Você liga o carro, rodou 5km, 10km, fui levar meu filho na escola, fui comprar um pão, fui fazer qualquer coisa, rápido, você vai trocar o óleo a cada 5.000km. Dessa forma. Não estou falando pra você trazer na minha oficina, não. É pra você salvar o motor do seu carro. Pra você tentar salvar o motor do seu carro. Porque, mesmo assim, ele pode dar defeito. Vai trocar o óleo com 5.000km. Ah, não. Eu pego o carro, ligo ele, rodo aí mais ou menos 30, 40km. 30, 40km. E uma parte desse percurso aí ainda é na estrada. O carro vai ficar ali de quinta marcha, por exemplo. Vou rodar 20 minutos em quinta marcha, 15 minutos. Então, você pode trocar o óleo com 7.500km. Mais do que isso aí, é muito arriscado. A não ser que você pegue o carro, ligou ele, já coloque ele na estrada e vai rodar aí 100km na estrada de quinta marcha. Aí você pode trocar o óleo com 10.000km. Não se engane, galera. Quando o carro der defeito, o prejuízo sobra na sua mão. Então, é preferível você tentar trocar o óleo antecipadamente, que é o mais barato, do que ter que fazer uma retífica de motor e trocar cabeçote, comando e tampa de válvulas. Nessa brincadeira aí, você pode gastar facilmente entre 6 e 10 mil reais. A troca de óleo fica barata. Bacana? Não se engane. Não estou falando para você trazer na minha oficina. Você pode levar em qualquer lugar que você quiser. Estou falando para você tentar salvar o motor do seu carro. Tem alguns motores que dão defeito. E depois do defeito apareceu, não tem como fazer aquele jeitinho. Kellen, você me desculpa. Não, eu sei que possivelmente não é o problema do seu carro, mas esse carro dá muito defeito. Tente trocar o óleo dele com mais frequência, depois que ele estiver arrumado. Porque depois que o defeito apareceu também, não tem muito o que fazer, infelizmente. Eu estou com um desse na oficina lá, de um cliente, ele foi lá 3 dias atrás. Está com o mesmo problema também. É muito triste. Infelizmente, parece que foi um erro de projeto da montadora, viu? É muito complicado. Um grande abraço aí, galera. Desculpa pela notícia ruim. Tchau.